Pela primeira vez o Brasil vai sediar a reunião anual do Grupo Consultor Internacional de Busca e Resgate para as Américas, a INSARAG. O objetivo da reunião é tratar de assuntos relativos à preparação e ao atendimento aos desastres nas Américas e no mundo. O repórter Adilson Macellar está ao vivo com o secretário de Defesa Civil da Secretaria Nacional do Ministério da Integração e tem os detalhes do encontro. Adilson, boa noite. Boa noite, Débora. O encontro já aconteceu. A reunião ocorreu durante o domingo e também nesta segunda-feira. Participaram cerca de 120 profissionais das áreas de desastres de todas as três Américas, representantes de 25 países. E para falar mais sobre isso eu converso agora com Humberto Viana, que é secretário de Defesa Civil do Ministério da Integração. Que pontos importantes foram definidos nesse encontro? O que nós julgamos mais importante no momento é o fato de que o governo brasileiro passa a fazer parte da INSARAG, que é um conjunto de países, uma rede formada sob a coordenação da ONU, que presta serviço de resgate, busca e salvamento. Então, o Brasil tanto é membro para colaborar como também para ser atendido. Então, esse é o aspecto mais importante, além de que nós conseguimos, como você já falou, sediar a décima reunião das Américas da INSARAG. Como é que vai funcionar? Só poderia dar um exemplo? Se acontecer um desastre natural aqui, como é que um país ajudaria o Brasil e vice-versa? Esses países que fazem parte da INSARAG, isso existe no mundo todo, eles têm expertise, como disse, em resgate, busca e salvamento. E na hora em que nós tivermos, que Deus queira que não aconteça um desastre de grande porte, nós poderemos acioná-los. E em até 48 horas, vai estar aqui no Brasil equipes de técnicos com equipamento para dar apoio internacional e ajuda humanitária. A mesma coisa se acontecer com o país vizinho, o Brasil tem condições de prestar esse auxílio. Esse é o compromisso do governo brasileiro. No momento em que nós entramos no INSARAG, fazemos parte desse grupo de resgate internacional, certamente nós vamos também ser convocados. O Brasil tem boas experiências que podem ajudar organismos internacionais com a sua experiência, com seus técnicos e com a nossa colaboração na Defesa Civil Nacional. Como o Brasil agora já é signatário, isso já está valendo a partir de agora? A partir de agora, nós já devemos ter agora, no final de semana, uma reunião na Colômbia sobre isso, certamente para nos prepararmos para o próximo verão. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações aqui ao NBR Notícias.